Beleza pessoal, então na aula passada vocês viram como fazer para publicar lá no Google Play, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer para publicar na App Store. Então a App Store aqui vai exigir aqui um monte de passos a mais aqui. É um pouquinho mais complicado, mas é possível fazer sim, tá ok? Então você vai estudar primeiramente o Developer, Developer, né? Que está aqui, Developer, Apple, certo? E aqui você vai, se você não tiver uma conta, claro, você vai criar a tua conta. Você tem que pagar, pessoal, cerca de 99 dólares para você poder criar a tua conta. Inclusive eu já ensinei a criar a conta lá no curso de Delphi da Seattle, né? A gente mostrou como fazer para criar a conta. Na verdade é só você vir aqui e cria uma conta, vai pagar esses 99 dólares, tem a conta desenvolvedor, tá ok? Inclusive se tu acessar aqui, vamos acessar aqui no começo, vamos acessar aqui Developer, aqui, vamos acessar só developer.apple.com, certo? Então aqui nós temos aqui, ó, Programas Developer, certo? Então aqui você vai ter aqui algumas informações, aqui para você poder distribuir todas as aplicações e tudo mais. Então nós temos aqui Enterprise Program, o que mais que nós temos aqui. Bom, tem algumas informações, você vem aqui em entrar, certo? Então aqui nós temos aqui, pessoal, o que você necessita. Então você pode ser um individual, tá ok? Você pode ser uma organização, em que com essa organização você vai pagar 199 dólares e aí você pode ter uma equipe de desenvolvimento. Então pode mandar a Startup aqui. E aí, nesse caso aqui, você manda criar uma conta, se você não tiver, vai colocar teus dados, nome, confirmar, vai colocar aqui algumas informações. Aí você vai selecionar o que você quer lá de conta e deu para a bola, tá certo? Então é bem simples. No meu caso aqui, como eu já tenho, só vou acessar aqui então aqui. Eu só vou estar acessando aqui, beleza. Veja que, opa, tá, eu já estou nele. Tá, então vamos acessar, eu já tenho no caso. Aí na verdade, pessoal, o que acontece? Aqui você cria tudo aquilo que eu ensinei nas videoaulas, por exemplo, criar certificados, né? Então veja que eu já tenho aqui o certificado de desenvolvedor, que eu ensinei vocês a criarem, para você poder testar dentro do seu celular, tá certo? Então para você testar dentro do seu celular, você cria um desenvolvedor aqui. Ou nós temos também o outro aqui, vamos voltar aqui. Nós temos aqui o de distribuidor. Então você vai ter aqui os certificados, tanto o desenvolvedor para testar no celular, ou o distribuidor para você poder então estar distribuindo. Então você marca esse cara aqui, certo? Que é para você poder estar testando aí no seu computador, tá certo? Ou então você pega aqui App Store, que no caso aqui seria para você estar distribuindo. Então, no caso, você quer destruir, cria um novo certificado e marca aqui esse App Store aqui, tá certo, pessoal? Que é para produção, ok? Aqui esse Apple ID aqui é muito interessante porque é o seguinte, aqui você vai criar, a mesma forma que você criou para você testar no seu celular, você tem que ter ele criado para você poder estar distribuindo na App Store. Como você sempre testa no seu celular, então isso aqui provavelmente você não vai precisar mexer, porque você já deve ter esse com.neri.ranking, por exemplo, ou com.video.neri.curso.neri. Então isso aqui é o que você vai ter que ter exatamente igual lá no teu projeto. Então aqui dentro de Project, deixa eu pegar aqui, vejo que aqui nós temos, por exemplo, você vai fazer aqui uma iOS que, certo, para Application Store, por exemplo, né? Então você já vai, já vai, já vai distribuir a tua aplicação. Então você tem que se certificar de que aqui em version, você vai ter aqui nesse bundle identifier aqui, você vai, você tenha exatamente o mesmo que tu tem aqui. Por exemplo, esse cara aqui é o Cursosneri, né? Deixa eu ver qual é, esse aqui é o Cursosneri, ó. Estão vendo aqui? Esse aqui é o Cursosneri. Então, esse cara aqui, né, que tá aqui, Cursosneri, exatamente esse, esse cara aqui, você vai ter que ter lá naquele bundle ID. Se não for exatamente igual, ele já não vai funcionar. Tá certo? Então aqui nesse, nesse version aqui, ó, você vai ter que ter aqui esse bundle ID. Tá certo? Então nunca esquecer disso daqui. Tá ok? Eu já tenho um publicado, depois eu vou estar mostrando para vocês. Claro que esse cara aqui eu não vou estar publicando, porque é uma coisa que eu fiz apenas para poder testar aqui e mostrar para vocês. Tá ok? Então, você pega esse cara aqui, aqui são os dispositivos que eu tinha cadastrado, que era o meu iPhone e o iPad. Certo? E aqui nós temos o Provision Files. Tá certo? Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, de desenvolvedor. Tá vendo aqui? E aquilo que você vai distribuir, tu tem que, veja que todos esses caras aqui, Cursosneri, eu só testei no celular. Então, eu criei aqui um de desenvolvimento. Certo? Projeto 2. Esse ranking aqui, eu criei um de distribuição. Por quê? Porque eram os temas que era para publicar. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Vou fazer tudo de desenvolvedor. Então, a partir do momento que você quer estar publicando, você tem que criar. Então, você tem que criar aqui. Esse cara pode até estar editando aqui, para mexer algumas coisas nele, tá? Mas o que tu faria? Tu viria aqui e criaria um, uma de distribuição. Picaria aqui o App Store. Certo? Aí você iria selecionar esse cara aqui, por exemplo, esse aqui não iria. Eu quero distribuir exatamente esse aqui. Ou alguns outros que eu tenho lá dentro, né? Então, você iria marcar aqui, certo? Iria pegar aqui o certificado de distribuição que eu teria criado anteriormente. Tá certo? E você colocaria aqui o nome aqui dessa tua distribuição aqui. Poderia ser, então, aqui, por exemplo, Cursos Neri. Aqui, Cursos Neri aqui. Certo? E continuaria. Nesse caso aqui, como eu já tenho, como esse aqui eu já tenho, ele, então, eu já tinha ele aqui para, Cursos Neri, eu já tinha ele para desenvolvedor, então, ele não aceitou, tá certo? Mas só por causa disso aí. Feito isso, depois que tu fez isso, o que tu vai ter que fazer? Você vai compilar ele. Deixa eu voltar aqui. Você vai estar compilando esse Cursos aqui. Tá certo? E você vai fazer o Deploy. Então, vamos compilar ele. Eu vou dar um pause até finalizar. Enquanto ele está compilando aqui, só quero aproveitar para mostrar. Deixa eu acessar aqui o meu Mac aqui. Aqui no Mac, pessoal, deixa que ele está acessando aqui o VNC só um pouquinho. Está reconectando aqui. Lá no Mac, vocês vão usar, então, um aplicativo para vocês poderem fazer este Deploy aqui da tua aplicação. Tá ok? Então, vamos aguardar aqui um pouquinho só. Ele não está conseguindo. Deixa eu fechar aqui. E eu já testei aqui. VNC. Ah, sim. É que, na verdade, aqui, como eu reiniciei lá a máquina, aqui agora mudou para 106 aqui. Não, agora vai passar. Já não sei mais qual que é a minha senha. Agora vai esquecendo. Bom, é que era 112, agora é 106. Inclusive, agora, com isso, eu já percebi que nós vamos ter que fazer mais uma mudançazinha aqui. Ah, veja que ele já deu erro, ó, 112, porque o profile dele, o profile dele estava para o, aqui, ó, se for lá no editar a conexão, estava para o 112, certo? Se eu testar a conexão aqui, ele já vai dar problema na Kombi aqui, porque não é o 112, é o 106. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui, agora, ele vai demorar um pouquinho. Vamos tentar acessar aqui, para mostrar para vocês. Quero acessar aqui o Macbook, para estar mostrando para vocês, ó. Vejo que lá não passou, mas esse é o 106. 106, testar a conexão, ó, beleza. Com sucesso. Tá ok? Aqui no meu provision files, aqui, ó, aqui é muito importante, tá pessoal? Vejo que então aqui, tu tem que ter criado o teu provision file, para ele, certo? Aqui vai aparecer, então, aqui, os teus provisions, aqui, só vamos aguardar aqui, ele conectar aqui, novamente. O que mais que eu queria dizer para vocês? Lá no Project Options, certificar que o nome, VideoAwner e Cursos Neri, tá certo? Tá esse cara aqui. Aí sim, a gente poderá estar fazendo o depois da aplicação. Deixa eu ver se ele já abriu aqui o VNC. Não sei se a minha rede está lenta ou o quê. Ele não está abrindo. Eu botei a senha errada, sabe que eu botei a senha errada? Ele estava demorando. Deixa eu abrir aqui o VNC. Eu quero mostrar um aplicativo, pessoal, que eu já... Deixa eu ver aqui. Ah, realmente a senha era a outra mesmo. O jeito aqui agora é aguardar um pouquinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, enquanto ele está fazendo aqui, enquanto ele está conectando, eu vou finalizar essa videoaula, que já passou de 10 minutos. E como é a questão da App Store, é um pouquinho mais complicado. Aliás, é bem mais difícil do que com o Google Play, mas depois que tu pega o jeito, vai embora. Vou mostrar para vocês que eu já tenho aqui publicação, né? E os problemas que aconteceu, como fazer para resolver. Então, na próxima videoaula, eu estarei mostrando isso aí para vocês. Um abraço, até mais e tchau. o que eu já tenho aqui? E aí,